E aí, você é fã de viagens? Pois fique ligado aqui no programa, que você vai conhecer um dos destinos mais importantes do Nordeste Brasileiro. É isso mesmo, nós estamos em Porto de Galinhas, aproximadamente a 70 quilômetros da capital Recife, um paraíso cheio de praias selvagens, coqueirais, areia branca, resorts, hotéis de luxo e muito mais. Para começar essa história, hoje, eu estou com o Arthur aqui, que é um dos nossos guias. E a nossa primeira parada foi aqui em Muro Alto. Nós estamos agora no Muro Alto, principal atrativo aqui para quem vem visitar Porto de Galinhas. E a parada obrigatória para o turista que quer conhecer o nosso paredão de Recife, as nossas belas praias e os coqueirais. Muro Alto é a praia perfeita para famílias com crianças, por causa das piscinas naturais formadas entre a areia e uma barreira de corais. Represada, a água cristalina e morna se transforma em um verdadeiro lago. Com três quilômetros de extensão, Muro Alto é uma das praias que oferece a melhor infraestrutura ao hóspede, com cinco hotéis e resorts. E agora eu encontrei um casal de Ribeirão Preto, o Rodrigo e a Liliane, e eu percebo que aqui vem muito, aqui é um destino fácil para se encontrar Ribeirão Pretano, né? Quero que vocês me contam o que vocês estão achando desse passeio. Maravilhoso, nosso perfeito. Muito bom, meu Deus. Mas na sua opinião, o que mais chama a atenção aqui em Porto de Galinhas? A beleza do local, né? Essa parte assim, os coqueirais, a água cristalina, né? E o pessoal também muito receptivo, muito bom. Além de Porto de Galinhas, o município de Ipojuca oferece mais 11 praias. E você pode fazer esse passeio de bugue. Há centenas de bugueiros que podem ser contratados na recepção do seu hotel. Inclusive, a gente percebe aqui que existe até um certo congestionamento de bugues, né? É verdade, é verdade. A quantidade de bugues, de turista que vem a Porto de Galinhas conhecer Muro Alto, Maracaípe, é grande, vocês podem observar. E é o principal, realmente, como você falou, maneira de conhecer aqui o nosso litoral. Eu quero mostrar uma curiosidade aqui. Dá só uma olhada aqui na estrada, como ela é feita. É feita de casca de coqueiro. Casca do coco, na verdade. É, exatamente. Eles retiram o coco seco, colocam para facilitar o passeio, né? Para não atolar o acesso, realmente, para não atolar aqui na areia. Você pode ver que embaixo é tudo areia de praia mesmo. Nós estamos exatamente na frente do ícone aqui de Porto de Galinhas, né? A cidade toda possui essas esculturas aqui. Ele é feito no tronco do coqueiro, né? Nossos artistas aqui fazem a galinha, que é o símbolo nosso. Cada galinha tem sua particularidade. E aqui é a de Muro Alto. Bom, e uma particularidade que eu quero mostrar para vocês aqui é lógico. Quem vem para Recife quer comer, quer comer as coisas diferentes que o povo daqui oferece. E a primeira barraca que a gente olha aqui é a barraca da Ana. Está escrito ali, passa de caju. Essa aqui é a passa do caju. E é minha mãe que faz a passa. É, minha mãe que faz. Aí, traz aqui para a gente vender aqui, para ela vender, a gente vender aqui. Aí, dependendo do caju, vai do tamanho que for também. Então, aí, tem caju pequeno, tem caju grande. Minha mãe cozinha assim, bota o caju num caldeirão grande. Tem que ser um caldeirão grande, faz muitas passas. Caldeirão grande com água e açúcar. Aí, fica lá colocando o quilo de açúcar, esperando ela apurar. Tem que ter o apuramento dela, senão ela não fica boa. Porque não é todo mundo sabe fazer, não. Não é tão simples colocar o caju. Não é tão simples colocar o caju e açúcar e já está pronta, não. Por isso que tem que passar três dias cozinhando e olhando, porque depende de cada caju. Essa aqui é a porção da lagosta. Depende do tamanho da lagosta. Aí, se a lagosta for maior, só vai duas lagostas. Entendê-se? Aí, como ela está sendo um tamanho médio, ela vai três lagostas. E aí, como é feita a lagosta aqui? Também. A gente cozinha ela na água e sal e depois a gente abre ela. Depois de cozinhar bem muito, abre ela. Se ela cozinhar bem muito, bota no alho e azeite. E quanto vale uma porção dessa de lagosta? R$ 70,00 a porção da lagosta. Então, hoje você conheceu a Praia de Muro Alto. A semana que vem nós estamos de volta. Para você que é fã de viagens, até a semana que vem, Arthur. Até a semana que vem, Guto. E é o forró sacanço! Vamos que vamos!